Gil Baiana indica 3-3 Oração do Povo Cígano para realizar seus objetivos materiais e profissionais. Salva a natureza. Salva o círculo mágico azul que me envolve. Eu sou feliz e rico, eu tenho o hoje e o amanhã. Tenho o meu futuro pela frente. A saúde tomou conta de meu corpo. Obrigado, por tudo de bom que vós me destes e continuarás dando. Porque eu posso, eu quero, eu mereço, eu vou conseguir através da lua cigana e dos mentores ciganos, eu realizarei todos os meus sonhos, porque querer é poder, e eu posso. Salve Santa Sara Kali. Que sempre ilumine o meu caminho, afastando os inimigos da minha estrada, que os olhos deles não cheguem até os meus e que seus passos não cruzem o meu caminho. Que eu realize meus objetivos materiais e profissionais. Que meus negócios prosperem. Que assim seja e assim se faça. Oração para a benção do dinheiro. Sara, amada Mestra, abençoa meu dinheiro para que ele se multiplique assim como Jesus multiplicou os peixes. Que cada moeda e nota seja mil em minhas mãos. Obrigada, amada Sara. Eu uso o dinheiro que preciso. Eu uso a oração de Santa Sara para prosperidade ao PCHA. O PCHA, minha Santa Sara Kali, mãe de todos os clãs ciganos dessa terra ou do além túmulo. Mãe de todos os ciganos e protetora das carruagens ciganas. Rezo invocando teu poder, minha poderosa Santa Sara Kali, para que abram de meu coração e tiras angústias que depositaram aos meus pés. Santa Sara me ajude. Abra meus caminhos para a fé no teu poder milagroso. Vences-te o mal, todas as tempestades e caminhou nas estradas que Jesus Cristo andou. Mãe dos mistérios ciganos que dá força a todos os ciganos no dom da magia, me fortaleça agora, sendo eu cigano ou não cigano. Bondosa Santa Sara, abranda os leões que rugem para me devorar. Santa Sara, afugenta as almas perversas para que não possam me enxergar. Ilumina minha tristeza para a felicidade chegar. Rainha, atravessas-te as águas dos rios e do mar e não afundas-te e eu invoco teu poder para que eu não afunde no oceano da vida. Santa Sara, sou pecador, triste, sofrido e amargurado. Traga-me força e coragem, como dás ao povo cigano teus protegidos. Mãe, senhora e rainha das festas ciganas. Nada se pode fazer em uma tenda cigana sem primeiro invocar teu nome e eu invoco pelo meu pedido, Santa Sara Kali. Tocam os violinos, caem as moedas, dançam as ciganas de pés descalços em volta da fogueira, vem o cheiro forte dos perfumes ciganos, as palmas batendo, louvando o povo de Santa Sara Kali. Que o povo cigano me traga riquezas, paz, amor e vitórias. Agora e sempre louvarei teu nome, Santa Sara Kali e todo o povo cigano. O PCH, O PCH, Santa Sara Kali.